Fala galera, estamos aqui então com essa KL9A3 da SRC, ela simula aí uma M9 da Beretta, então ela tem essa cor coiote mesmo, e o frame aí em tan, essas partes aqui parecem um bronze, não tem a ponta laranja porque é o calibre 4.5, na nossa legislação calibre 4.5, então a gente não precisa de ponta laranja, só acima de 6mm, os airsofts aqui vocês podem ver tem a ponta laranja, aí quando você vai para as carabinas, por serem menores que 6mm, não tem aí a ponta laranja, porém temos alguns modelos de carabinas 9mm e 635 que não precisa de ponta laranja, então está aí um buraco na nossa legislação, essa aqui é uma 9mm e ela não tem ponta laranja, então está aí um buraco na nossa legislação. Essa aqui então é o nosso cilindrinho HTA, ela é CO2, esse cilindrinho aqui a gente está trazendo, o login aí da HTA. Então ele tem ele com silicone e sem silicone, esse aqui então é o CO2 mais silicone, ele já faz a lubrificação aí da sua arma, dando uma vida útil melhor para ela aí quando tem o silicone. E aqui a gente tem as esferas 4.5, essa aqui vem pesada pra caramba, 3.600 bolinhas, e aqui o silicone da HTA também para usar na pistola. Então voltando aqui pessoal, calibre 4.5, ela tem aí o sistema blowback, que é isso aqui né, então ela para aberta, isso aqui é uma arma de mostuário, tem algumas marcas, então ela acabou a bolinha, ela vai parar aberta, você tira o carregador, coloca outro e fecha como se fosse uma arma de verdade. Aqui também então a gente tem a trava dela né, quando o vermelhinho está apagado aqui né, está por cima, ela está travada, quando você vê o vermelhinho que significa fogo, ela atira. Vou mostrar para o Igor mostrar para vocês aqui, aqui ela está travada e aqui ela está em modo de fogo semi-automático né. Semi-automático é quando você dá um tiro por vez, automático é quando você segura, gatilha ela e a arma vai atirando várias vezes, só para título de curiosidade. Mais algumas especificações dela aqui, que eu não guardei tudo de cabeça, comprimento dela 210 milímetros, comprimento do cano 105 milímetros, blowback que nem eu falei para vocês tem, molde de esparo semi-automática como eu já expliquei, capacidade do carregador 20 esferas de aço. E é isso aí, agora vamos para o mais legal, ela vem com esse manualzinho também né, agora a gente vamos para o mais legal aí, que é dar uns tiros com ela ali no stand, com esferas de plástico, que a gente tem no site também, vou deixar tudo aí na descrição para vocês, beleza? Bora lá então pessoal, dá uns tiros. Bom pessoal, voltando então, aqui ela vem com essa case, esqueci de falar para vocês aí, essa case rígida e esse speed loader, então tem um ótimo custo-benefício, vou deixar o link aí para vocês da pistola na descrição. Então voltando, aqui então para a gente abrir por baixo, eu pego essa ranhura aqui né, puxo para baixo e jogo para frente, saiu, vou tirar esse parafuso com uma moeda ou uma chave de fenda mesmo, mais grossa, para eu estar colocando o CO2. Peguei o CO2, lembre-se, esse aqui é com silicone pessoal, mas sempre dá um pinguinho lá dentro ó, com silicone, manutenção nunca é demais né, colocamos, fechou aqui, muito cuidado aqui, na hora de rosquear, senão é possível perder a rosca aí, você perde o carregador. Aqui vai chegar uma hora que vai ficar mais duro, então a gente tem que rosquear um pouquinho mais forte, eu gosto de pingar também aqui, na válvula, um siliconezinho, aqui no gasquete também, aqui é borracha, e agora eu vou ter que girar aqui um pouquinho mais rápido e mais forte. Vamos utilizar então para eu travar de novo, é só eu dar uma forçadinha aqui e puxar de novo essa alavanquinha para baixo. Beleza. A gente vai usar as esferas aqui de plástico, vou deixar o link para vocês na descrição, são esferas 4.5 de plástico, não dá para jogar soft com isso aqui pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui é para quando você não quer destruir alguma coisa, traz que a radiação destrói né, a de plástico destrói menos, vamos dizer assim, aí eu consigo atirar nos alvos eletrônicos ali, se você atirar com as esferas 4.5 no alvo eletrônico ali, ele vai abrir o bico aí, tá? Então, você tem duas formas para recarregar né, ou você puxa aqui para baixo tudo, e joga por aqui com o speed loader né, estou panguando com o speed loader ali, mas nos meus jogos eu costumo sempre carregar por cima, é uma questão de gosto né. Bom, carregado então, agora a gente vai dar uns tiros ali no alvo. Então, manobrar ela aqui né, tem o sistema blowback, aqui no caso então ela está destravada, lembra que eu falei para vocês? Aqui ela está travada, e aqui ela está destravada. Vamos dar uns tiros ali, em alça e massa. Faltou um só, mas show de bola. Beleza rapaziada? Parou aberto como se fosse uma arma de verdade, para eu continuar brincando então, só deixou o carregador, colocar aqui ó, só para vocês terem uma ideia, vou colocar só mais uma bolinha, para vocês verem ó. Numa arma de fogo, o sistema da arma identifica que tem uma bolinha aqui, e vocês sempre tentem fazer dessa forma, para aumentar a durabilidade da pistola. Inserir o carregador, você não vai usar essa travinha aqui, para fechar, você manobra o slide para trás, você evita o desgaste da pistola. Por que eu estou falando isso? se você apertar aqui, você está desgastando o metal, porque aqui você tem um contato de metal com metal. Você fazendo da forma que eu falei aqui, apertando aqui, o metal ele vai cair, não tem contato, e o slide vem para frente. Beleza? Só uma dica para aumentar a durabilidade da pistola. Queria convidar vocês aí, para se inscrever no nosso canal, no Instagram, Facebook, aí, no YouTube. Clica aí no sininho, para estar recebendo as notificações do tiro esportivo, do esportivo, do Airsoft, carabina, enfim, está sempre postando conteúdo aí para vocês. Beleza, rapaziada? Fico por aqui então, até o nosso próximo vídeo.